Pararara, estamos de volta rapaziada, o melhor cotidão do mundo Olha o chute, o goleiro devendeu o segundo tempo da prorrogação Internacional e Galatasaray Primeiro tempo da prorrogação, ninguém fez gol Segundo tempo agora, vamos ver o que acontece Deus está no contrário de tudo e vamos lá Melhor cotidão do mundo Show do esporte, Galatasaray Internacional e de Milão Olha a jogada Vamos ver o que vai acontecer Vai para o gol, não foi bem Não foi bem o Andrei Mas ganhou lateral, vamos lá Fortes emoções Para o Brasil de audiência Para o mundo Brasil e o mundo Você fora do Brasil pode ver o canal Gavião Fantástico Mandando abraço para a comunidade brasileira Internacional As embaixadas do Brasil Em diversos países Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Dudu, Pedro Silva Cabeçada Olha o perigo Olha o perigo, meu Deus Está acabando Está acabando o jogo, gente Pedro Silva mandou para fora Daqui a pouco Caramba Olha o perigo Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Daqui a pouco tem mais um campeão de audiência Continuamos com a Galatasaray no ataque A bola da Inter O Inter se demete O número 9 vai cobrar o lateral Está acabando Está tudo bem O Boné protege O Boné O importante é que o Boné O Boné é o anjo da guarda nesses momentos Vamos lá Vida que segue Está acabando Está acabando o Brasil Melhor futebol do mundo aqui Show do esporte Jogo paralisado Oh, meu amigo Obrigado, meu amigo Obrigado Vamos, gente Já estamos nos acréscimos O jogador da Inter Vai cobrar o lateral Agora sim Ele vai cobrar o arremesso do lateral Olha aí Saiu Escanteio Acorda Para o Galatasaray O Thiago vai fazer a cobrança Arbitragem Vamos ver o que vai acontecer O jogo paralisado de novo Alguém se machucado ali novamente Está acabando, gente Estamos esperando O final O arbitragem Confirmar o fim do jogo Já estamos nos acréscimos Esse juiz gosta De esticar o tempo Ele gosta De Botar o tempo Além dos acréscimos Vamos ver o que vai acontecer Thiago, número 11 Cruzou O goleiro da gente Está acabando, gente Tomé Ele vai para o ataque Pedro Silva O Thiago vai apontar ele O jogo não acaba O jogo não acaba Brasil Cartão amarelo Thiago, número 11 Recebe o cartão amarelo Saúde Falta Falta Bateu! Tiro de venta!